Este governo nunca deixou para trás os florentinos. Qualquer razão de queixa é injusta. E eu digo isso olhos nos olhos. Nós não somos perfeitos, mas prioridade, dedicação e empenho para resolver os problemas da Ilha das Frues não nos tem faltado e temos provas disso. E por isso também quero deixar reforçada esta mensagem de esperança aos florentinos e ao desangulamento dos açougues no sul. A Ilha das Frues e a economia dos açougues, estes últimos tempos, têm vindo a crescer e a estabilizar. É óbvio que nós não comandamos as condições climáticas, mas estamos a fazer tudo com ou sem ajuda para retomar a normalidade possível na Ilha das Frues enquanto ao abastecimento. Portanto, estamos tudo a fazer para que as flores e os florentinos possam ter uma retoma de normalidade com resolvidade no tempo estável.